A presidenta eleita do Conselho Regional de Psicologia aqui da primeira região, a Tessa Guimarães, é um prazer tê-la aqui. Me representa, hein? Nos representa. E passo então a palavra ao senhor Leonardo Pinho, que é presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Bom dia a todos e todas presentes, a todos que nos escutam aqui pela TV Câmara. Deputada Érica, eu queria infelizmente iniciar essa fala com uma denúncia. O Conselho Nacional de Direitos Humanos está sobre intervenção do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Demitiram a nossa secretária executiva, que ela é um órgão do Conselho, mas o mais grave, gravíssimo. Agora nos censuram. Nós não podemos publicar no site do próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então agora nós estamos impedidos, nós fizemos uma missão no Rio de Janeiro, inclusive tivemos atividade na Fiocruz, com o Conselho Nacional de Saúde, e as nossas notas, recomendações, resoluções, não podem ser publicadas no próprio site do Conselho. Então isso acho que se soma a toda a situação do mecanismo e dos diversos conselhos, aonde esse governo tem mostrado que é inimigo da participação social, do controle social, e principalmente tem dito nas esferas internacionais coisas que não correspondem à verdade. Para não dizer que é mentira. Dizendo que está tudo em pleno funcionamento, responderam a Bachelet falando que o controle social, a participação social, está em pleno funcionamento. Então eu queria iniciar fazendo essa denúncia aqui nessa audiência. Mas sobre, obviamente, a temática, é importante a gente dimensionar que esse processo de ataques à Política Nacional de Saúde Mental e Drogas, ela foi se consolidando no tempo. E nesse sentido eu queria apontar alguma cronologia que vai mostrando como os ataques à Política Nacional de Saúde Mental vão aumentando em gradiente, vão ganhando intensidade até se consolidar numa agenda de contra-reforma psiquiátrica no Brasil. A primeira data importante, e que muitos daqui, os usuários, familiares, movimentos, entidades, tiveram um papel essencial, foi em 11 de dezembro de 2015, quando o ministro Marcelo Castro nomeia Valêncios para a Coordenação Nacional de Saúde Mental e Drogas. Ali começa a se desenhar uma agenda de retrocessos na política de saúde mental. Os movimentos reagiram, teve o abraço a RAPS, teve toda a ocupação da Coordenação Nacional de Saúde Mental, enfim, Valêncio saiu. Só que não saiu a agenda de retrocessos. Quem vem na sequência em 10 de fevereiro de 2017 depois e vai consolidando essa agenda? É a resolução 434 nomeia o doutor Quirino, que vai construir uma agenda de desmonte da política nacional de saúde mental. E essa, a partir de 10 de fevereiro, ele começa a articular um bloco de forças políticas e sociais para sustentar o seu mandato à frente da Coordenação Nacional de Saúde Mental. E é um pouco heterodoxa essa aliança, porque é o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria e as comunidades terapêuticas, que, inclusive, historicamente, andavam em campos diferentes, porque a BP, o CFM, denunciava que não era científico as chamadas comunidades terapêuticas, não tinham médicos que não poderiam. Mas o Quirino costura essa aliança e começa a construir, e dá base social, articulação institucional, a essa política de desmonte da rede de atenção psicossocial. E, dia 20 de setembro de 2017, o Quirino torna pública essa agenda. E ele faz um informe em que ele ataca a RAPS. Diz que não tem investimento, que a RAPS foi mal implementada, falou que tinha sobreposição de recuo, enfim. Fez uma série de lações naquele momento dizendo que a RAPS não funcionava. Em resumo, era essa estratégia. E, junto com ele, veio uma nota da BP, que foi para os meios de comunicação, etc., reafirmando a importância desse informe da Coordenação Nacional de Saúde Mental. Em dezembro de 2017, e aí é muito interessante, enquanto todas as forças sociais, movimentos de usuários, familiares, núcleos de pesquisa, conselhos profissionais, se reuniam em Bauru para afirmar 30 anos de uma política pública, de uma luta por uma política pública e uma política pública que consolidou o Brasil como referência na Organização Mundial de Saúde, na implementação de processos de reforma psiquiátrica que valorizavam o protagonismo do usuário e do familiar, o protagonismo do trabalhador e da trabalhadora, dando as costas a esse processo, o Quirino articula uma reunião da CIT, que é onde está coordenado os gestores públicos e, a partir daí, constroem a resolução número 32 e a 3.588, que vai mudar a RAPS. Essa política toda é desconfigurada. Então, olha que interessante. Enquanto se afirmava há 30 anos de uma política pública referência mundial, técnica, cientificamente, com tese de doutorado, mestrado, referências internacionais, etc., eles fazem esse desmonte com a resolução 32 e a 3.588, mudando a RAPS. E aí abre 2018 com aumento do valor das diárias em hospitais psiquiátricos. Uma ideia de transformar os leitos em hospitais gerais em capacidade máxima para receber recursos. Então, uma lógica da internação também permanente de ocupação de leitos em hospital geral. Então, também leva para o hospital geral a ideia da internação como dispositivo central. E uma disputa orçamentária muito clara. Os hospitais psiquiátricos e as comunidades terapêuticas receberam mais de R$ 170 milhões em 2018, contra R$ 70 milhões para toda a RAPS. Então, quando faz a exposição orçamentária, fica muito clara a prioridade orçamentária. E, por fim, eles fizeram a resolução 2.434, que aumenta ainda mais os leitos em hospitais gerais e aumenta, e aí, com muita coisa que a Elaine colocou que é importante, aumenta na lógica de você ganhar um bônus para reinternações. Então, não só incentiva o modelo de internação como dispositivo central do cuidado, como reintroduz ele e aumenta o valor das diárias e incentiva processos de reinternação. E, em 2019, essa agenda começa a se consolidar, não mais como retrocesso, mas o início de um desmonte total, de uma contra-reforma psiquiátrica. E isso vai se configurar, principalmente, na organização do governo. A Coordenação Nacional de Saúde Mental, que era o locus principal de formulação de política pública para o campo de saúde mental e drogas, se torna irrelevante no país. Você não vê falar da Coordenação Nacional de Saúde Mental. E há um deslocamento da política. Ele vai para onde? Para o Ministério da Cidadania, e o Quirino vai para lá, inclusive, executar essa política. E alguns perguntam, mas é uma questão só de mudança de locus, de prioridade. Não. A saúde tem um controle social consolidado em todo o país, com o Conselho Nacional de Saúde, com conselhos estaduais de saúde, com conselhos municipais de saúde. O controle social, a fiscalização, o acompanhamento, o questionamento da política é muito mais forte na esfera da saúde. tem as regras do repasse de recurso fundo a fundo. Há todo um arcabouço consolidado de controle e participação social na saúde. E o Ministério da Cidadania? que controle social tem ali? Que estrutura de fiscalização? Então, não foi só uma mudança de local. É uma estratégia para implementar uma agenda de contra-reforma, que é claramente os conselhos profissionais, os movimentos de entidades, os usuários, são contrários, porque ele é violador de direitos. Porque ele retira verbas do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social, para repassar para entidades privadas, que não têm uma regulamentação concluída, não têm uma estrutura de fiscalização, deputada Érica. Repassa dinheiro público para entidades que claramente tem no CFP, o CFES, o Mecanismo, o PFDC, fizeram fiscalizações, não foi uma, foram várias. Em todas aparece tortura, maus-tratos. E é isso que está acontecendo. O Brasil está passando dinheiro público para entidades privadas, sem nenhuma estrutura de fiscalização e entidades sem, na verdade, regulamentação. E eu queria, fora o ataque do Osmar Terra, a pesquisa na Filtro Cruz, a nova lei de drogas 13.840, que se baseia em abstinência, em lógica de internação, mas eu queria terminar, porque enfrentar essa contrarreforma é afirmar que nós precisamos que o Brasil não ande para trás. E nesse sentido, deputada Érica, queria entregar pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos a resolução número 8, que é uma resolução que o Conselho Nacional criou na Comissão de Saúde Mental e Drogas, coordenada pelo Rogério Janine, com a Ana Paula Gurgior, enfim, outras pessoas, que propõe uma política pública de saúde mental e drogas no Brasil que respeite os direitos humanos e valorize os sistemas de direitos, o SUS e o SUS. Obrigado, Área. Obrigada, Leonardo. Está tendo também a revisão periódica universal e nós estamos colhendo elementos desta audiência para tentar colocá-lo no diagnóstico que nós estamos fazendo com relação às metas, mas também com relação às violações de direitos. Tem vários itens. Nós queremos introduzir também a questão da saúde mental. para a Comissão de Direitos Humanos estará representada em Genebra para levar este relatório. Me parece que o governo não vai apresentar um relatório, vai estar agendando para, provavelmente, no meio de novembro, acerca das condições de direitos. Nós também estamos muito estarrecidos com o fato de a discussão de igualdade de gênero e de educação sexual foi colocada sob sigilo, o sigilo de cinco anos, ou seja, nós não temos como ver discussões que são absolutamente importantes no nível de feminicídio que nós temos aqui e de várias reproduções de violências sexistas, violências de gênero que existem no nosso país. Então, o crescimento de um segmento, que é o segmento que tem sido mais fiel ao próprio governo e que é embalado pelas falas, pelos cantos, digamos, violadores de direitos e fascistas do próprio governo, que é o segmento fundamentalismo religioso, que avança sobre maneira para impedir que nós tenhamos, nas escolas, a discussão acerca da equidade de gênero, a discussão de igualdade de direitos e que nós possamos contar com o chão da escola como espaço para que nós tenhamos uma eliminação de toda sorte de violências que atingem, sejam sexistas, adultocêntricas, atingem crianças e adolescentes. E, ao mesmo tempo, cria uma masculinidade tóxica que passa a ter absoluta liberdade para existir. A Elane usava uma expressão que me parece que é absolutamente importante, que é liberdade para quem não defende a liberdade, liberdade para quem quer acabar com a liberdade. Tanto é que o próprio representante da família que está no poder, ele dizia que a democracia, pelas normas e pelas vias democráticas, a transformação no país terá muita lentidão. Isso é uma ode ao rompimento, ao aprofundamento do rompimento democrático que já está em curso no país. Quando se desconsolida o sistema de participação social, desconsolida o próprio mecanismo, que é um projeto, que é fruto de um projeto de lei, que é uma lei neste país, quando se desconsolida ou se destrói todos os conselhos. Todos os conselhos, não tem nenhum conselho que esteja incólume aos ataques que nós estamos sofrendo na perspectiva de silenciar, de calar os controles social e a participação social. E é por isso que eu tenho a alegria de passar a palavra agora ao senhor Daniel Melo, que representa aqui o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O senhor tem um tempo de até 10 minutos. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa em nome da deputada Erika Cocay, que está sempre trazendo à tona essa pauta da saúde mental e também a defesa de direitos e da participação popular. Eu acho interessante, quando começa a minha fala, contar um pouco o que é o mecanismo para que todos que estão aqui presentes e que estão podendo assistir pela televisão e pela internet conheçam um pouco mais. O mecanismo é um órgão, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele é um órgão que é fruto de um acordo internacional do Brasil visando erradicar e prevenir e acabar com as formas de práticas de tortura e outros tratamentos ou penas desumanas, degradantes e cruéis que ainda perduram no Brasil e no mundo. É um órgão internacional que existe em outros países também que são signatários de um protocolo facultativo da Convenção da ONU contra a Tortura. Nós, desde o começo do ano, viemos sofrendo vários enfrentamentos, ataques do próprio governo. Chegamos em junho a seis onerados numa tentativa de esvaziamento completo do órgão. Ainda estamos numa batalha, ganhamos um pouquinho nessa batalha, mas a batalha ainda está em curso que conseguimos que nossos cargos fossem devolvidos liminarmente, mas ainda há muito a que se fazer. Existe aqui nessa casa seis projetos legislativos de lei para tentar derrubar esse decreto que tenta pôr fim a um sistema muito mais amplo de prevenção e combate à tortura. Bem, o mecanismo parte do princípio do conceito de tortura entendido a partir de quatro elementos que acho que é importante colocar para vocês. O primeiro é que a gente está falando de um intenso sofrimento físico ou mental, uma dor muito intensa causada com intencionalidade. Então, tem um agente intencional a causar sofrimento físico ou mental para obter confissão, para obter informação, para humilhar, castigar, intimidar, coagir, subjulgar ou para qualquer ação que cause discriminação. E é interessante que a gente tem que pensar o quarto elemento que seria promovido por um agente público ou uma pessoa em exercício de uma função pública ou com a quiescência de um agente público. Então, esse é o contexto da tortura que o mecanismo atua. E a gente atua não em todo lugar, a gente atua dentro de um recorte específico, que são espaços onde estejam pessoas privadas de liberdade. E muitas vezes pode estranhar algum ouvido quando a gente fala de privação e liberdade dentro da saúde ou mesmo da assistência, mas se a gente percebe a condição que algumas pessoas se encontram durante o seu tratamento, elas estão em uma situação análoga a uma privação de liberdade. Quando não estão efetivamente em uma privação de liberdade, quando a gente pensa na saúde mental, na internação involuntária, na internação compulsória, que você, de fato, tem uma medida de contenção dessa pessoa, não somente contenção química e física, mas de manutenção dela dentro de uma instituição na qual ela vai estar privada. É claro, quando a gente pensa em espaço de privação, os clássicos que vêm na nossa cabeça são os presídios, o sistema socioeducativo, mas também os hospitais psiquiátricos, a longa história brasileira de enfrentamento aos hospitais psiquiátricos marca esse lugar. Eu sou de Minas, tem um clássico ambiente em Minas que é conhecido amplamente da condição precária, torturante, desumana com que as pessoas eram tratadas dentro desse ambiente. Ainda os controversos hospitais de custódia que hoje é um ambiente para as penas perpétuas de encarceramento, porque você não tem um trabalho de fato de desinstitucionalização, de atendimento numa rede um pouco mais cuidadora do que a internação existente nesses espaços. E aí a gente poderia pensar esses outros espaços análogos, as comunidades terapêuticas, a gente pensa os espaços de acolhimento para idosos, os espaços de acolhimento para crianças, na qual esses sujeitos vão ficar numa situação análoga de privação de liberdade e à mercê desses pontos que eu elenquei para vocês do que é a tortura. Eu acho que talvez a grande contribuição do mecanismo numa mesa como essa é trazer um pouco dos elementos cotidianos que a gente encontra. Desde 2015 existe o mecanismo, existem mecanismos estaduais, embora o nosso país tenha 26 estados, mais o Distrito Federal, a gente só tem quatro mecanismos estaduais ainda, mas o mecanismo nacional existe desde 2015. E a gente já visitou mais de 170 instituições de privação de liberdade nesses anos de existência. Mas é interessante que presídio socioeducativo, no que tange a saúde mental, eles vão trazer alguns pontos muito específicos. Primeiro, a questão das equipes profissionais, há uma insuficiência de equipes profissionais pela demanda de trabalho que existe nessas instituições. Então, esse é um ponto que já prejudica de imediato qualquer tipo de trabalho a ser desenvolvido. Em segundo lugar, por serem espaços de privação de liberdade, você tem uma lógica da segurança. Todo o cuidado a essas pessoas permeia a relação com os agentes, seja socioeducativo ou prisional. Em alguns casos, acaba, inclusive, ditando como vai ser feito o atendimento em saúde. E aí eu estou falando de saúde no sentido lato, quando mais na saúde mental, que como ela é menos tangível, acaba tendo um lugar um pouco diferente no olhar do outro para dar assistência para aquela pessoa. Há, quando há, o uso abusivo de medicamentos, o uso indiscriminado de medicamentos sendo receitado para as pessoas em privação de liberdade, sem o devido acompanhamento e sem a devida finalidade do próprio medicamento. Falta, de uma maneira, então, um acompanhamento sistemático, um projeto de vida, um plano individual de atendimento, um projeto terapêutico singular que vá cuidar desse indivíduo na sua plenitude. Uma vez que a gente não está falando de um calabouço medieval. Quando a gente pensa num presídio, embora eu me entenda como abolicionista, é que não deveria existir esses espaços, mas, já que eles existem, eles deveriam ser um espaço preparatório. E, na verdade, não. Você não prepara para nenhum movimento de saída. E, ainda sobre presídio socioeducativo, é interessante fazer o seguinte recorte. Há uma patologização da infância e da adolescência e o atendimento à mulher quando a gente fala nos espaços de privação de liberdade como esses. Para o masculino, isso acaba ficando um pouco mais camuflado, mas há uma patologização da infância, da adolescência e da mulher nesses espaços. Quando a gente caminha para um segundo lugar, que seria os hospitais psiquiátricos e os hospitais de custódia, eu gosto muito da expressão do Lima Barreto que ele chama de cemitérios de vivos. Você tem ali pessoas que estão confinadas para sempre. Você tem a situação de residência, que a gente coloca entre aços, porque na verdade é um asilamento, as pessoas perderam o contato com as suas redes sociais. O trabalho pregado pela reforma psiquiátrica que está posto em lei, ele não acontece, você não tem uma desinstitucionalização sendo trabalhada. Pelo contrário, você tem o isolamento, você tem instituições insalubres, com problemas de alimentação, com falta de higiene, o uso de contenções seja química ou mecânica para fins de punição e não perdão mais uma vez e não para dentro daquilo que caberia como é regulamentado pelos conselhos de medicina e de enfermagem em situações pontuais. O excesso de medicalização e também o uso de técnicas muito invasivas como a eletroconvulsoterapia que ainda é utilizada fora inclusive das próprias regramentos que a medicina ainda faz a defesa da utilização dela mas ainda fora desse regramento que é estabelecido as neurocirurgias enfim quando a gente vai para as comunidades terapêuticas e eu vou encerrar nelas a gente fez um trabalho bem rico junto com o CFP e com a PFDC em 2017 de inspeções de comunidades terapêuticas agora a gente está finalizando um relatório sobre os hospitais psiquiátricos mas sobre as comunidades terapêuticas tem uma situação um pouco mais peculiar que para mim é tão violadora quanto que a gente vai falar primeiro nas práticas de sequestro o famigerado resgate como forma de levar as pessoas para essa forma de tratamento você tem um uso indiscriminado da internação involuntária e agora acredito que mais pessoas da mesa vão dizer sobre isso com a lei aprovada esse ano há um uso vai acontecer um uso em larga escala desse método de internação que autoriza inclusive um agente de saúde poder autorizar na falta de qualquer outra pessoa a internação desse sujeito e a mesma coisa se segue você tem condições insalubres você tem falta de projetos de tratamento você tem uma exploração de profissionais que acabam sendo os monitores dentro da própria instituição que não são remunerados muitas vezes que fazem um trabalho voluntário sem contar a laborterapia que é uma prática constante nesses ambientes o uso de contenção sem equipe médica nenhuma sem nenhum cuidado ou treinamento com esses sujeitos e também o uso da religiosidade como única prática a ser adotada nesses espaços eu ainda poderia dizer sobre os idosos e a população idosa e abrigo para estrangeiros e crianças mas eu paro por aqui porque de qualquer maneira o que a gente entende é que a tortura ele é um crime contra a dignidade humana e assim a convenção trabalha quando ela vai para os outros tratamentos desumanos degradantes e cruéis são crimes contra a dignidade humana e por isso devem ser repudiados com toda a nossa força e combatidos muito obrigado Obrigada Daniel eu vou passar a palavra agora a Ana Paula Gujó e depois ao Rogério Janine Ana Paula representa aqui a Associação Brasileira de Saúde Mental a Brasme por aí dá para me ouvir assim? Boa tarde a todos e a todas eu sou Ana Paula Gujó eu sou psiquiatra da Fiocruz e da diretoria da Associação Brasileira de Saúde Mental agradeço o convite da nossa associação para estar aqui e bom diante de tantas de tantas violações que nós temos presenciado nos últimos meses eu acho que algumas mesas iguais a essa nós precisaríamos para esgotar mas eu acho que é importante até seguindo um pouco a linha de Daniel quando a gente está falando no espaço onde há uma transmissão onde para além das pessoas dessa sala nós podemos atingir muitas outras outras alô isso é boicote alô bom vou por aqui mesmo então pessoas com as quais nós temos o dever de estabelecer um debate ou seja eu acho que o pressuposto da reforma psiquiátrica desde o seu início do início do seu processo foi conseguir estabelecer um debate aberto franco com toda a sociedade brasileira que talvez em algum momento nós tenhamos capitulado a redução desse debate em prol de uma construção de um arcabouço apenas de um arcabouço legislativo então eu queria poder dizer que eu pensei um pouco nessa nessa conversa rápida que nós vamos ter de marcar o que significou a lei 10.216 a gente está falando de desconstrução mas mais do que isso eu acho que é mais importante a gente também lembrar esse espaço da 10.216 que é a lei de garantias dos direitos dos usuários que é uma lei que foi construída a diversas mãos a mãos de profissionais de usuários da academia de toda uma sociedade ou seja entre o início do processo que começa com o movimento dos trabalhadores de saúde mental em 1978 até 4 de abril de 2001 quando 22 anos depois é promulgada a 10.216 houve o intenso processo de reafirmar esses direitos de reafirmar as garantias a universalidade do acesso e ao cuidado e liberdade então é daí que a gente precisa partir dessa garantia dos direitos constitucionais ou seja a reforma psiquiátrica possui como principais eixos estruturantes a democracia e os direitos humanos e a democracia se traduz no processo de conferências reiteradas quatro conferências na construção dessa legislação e de todas as diretrizes que apontam a construção dos serviços aos processos de desinstitucionalização a geração de renda aquilo que diz respeito a inclusão social desses sujeitos e eu acho que é dessa forma que nós precisamos pensar a nossa resistência concordo plenamente como o Leonardo coloca que não é uma resistência apenas a uma tentativa de desmonte é um projeto e é um projeto muito claro de desconstrução de uma lógica em prol de uma nova forma aliás de uma velha forma de uma retomada desse processo desse processo já há muitos já há muito superado pela grande parte das nossas dos nossos municípios então se nós temos uma lei 10.216 que vai garantir o direito dos usuários nos seus diversos itens a responsabilidade do Estado sobre esse cuidado sobre o acesso ao cuidado e saúde mental a prioridade de estruturas territoriais extra hospitalares a proibição de internações em instituições asilares uma tipificação das internações mediante laudo médico circunstanciado e a sua vigilância e monitoramento por um dispositivo legal do Ministério Público que é a comunicação ao Ministério Público que veio numa regulamentação posterior é através disso que nós precisamos pensar essa nossa resistência mas eu queria resgatar além de todas as questões já trazidas aqui sobre como é que se deu o que está sendo proposto o retorno a uma reorientação do financiamento voltada prioritariamente ao dispositivo hospitalar em detrimento do ambulatorial ao qual desde 2006 nós já tínhamos conseguido fazer essa mudança ser prioritariamente um investimento no dispositivo extra hospitalar a autorização para a internação ou melhor o incentivo da internação da infância e adolescência em estruturas psiquiátricas em hospitais psiquiátricos com respaldo do Conselho de Medicina que já se pronunciou que existe uma regulamentação que possibilita que essas crianças sejam internadas desde que entre 10 aspas em condições essas estruturas ofertem condições adequadas a questão principalmente de resgate de estruturas arcaicas que apesar de indicações como eletroconvulsoterapia elas são colocadas enquanto prioridade em detrimento do investimento nos dispositivos como os CAPs nos dispositivos quando os próprios recursos psicofarmacológicos e outros recursos que nós conhecemos no nosso arcabouço da atenção psicossocial eu queria estar finalizando a minha fala especificamente eu acho que é um ponto zero que nós precisamos observar e eu acho que nessa última reunião da missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos no Rio de Janeiro isso ficou para nós muito claro é que esse para além das portarias revertidas e das novas reorientações de financiamento do desfinanciamento da saúde mental o que nós temos é um discurso resgatado um discurso higienista de resgate de um de um processo de reordenamento social que advém que foi inaugurado no século XVIII com vistas a garantia da manutenção de um status quo esse discurso ele se coloca a cada momento no não posicionamento em relação às violações no que dizem respeito à população de rua aos usuários de drogas às pessoas privadas de liberdade em hospitais psiquiátricos nos manicômios judiciários esse discurso autoriza que isso seja translado desses espaços para a nossa sociedade como um todo acho que a gente precisa estar atento por exemplo quanto esse discurso ratifica a portaria o decreto estabelecido em Tocantins pelo governador aonde ele orienta um censo e nesse censo para ser cadastrado as pessoas que fazem o uso problemático de drogas a partir das drogas que usam com uma série de itens e entre eles o direito a ser retirado o seu nome dessa listagem no caso de um laudo que garanta que ele não retornará mais ao uso dessas substâncias a gente vai ter em outros espaços por exemplo a perseguição aos profissionais que trabalham com a desinstitucionalização como em Vassouras no Rio de Janeiro aonde a coordenadora de saúde mental é ameaçada publicamente pelo presidente da Câmara Municipal aonde os profissionais tem medo de fazer o seu processo de inserção do usuário na desins nos dispositivos extra hospitalares aonde as pessoas tem medo de ir fazer as visitas na instituição específica lá tem uma instituição chamada Cananeas que vai sair ainda o relatório mostrando as condições desse hospital psiquiátrico aonde a gente vai ter no Rio de Janeiro autorização para o recolhimento solidário que é um processo de retirada das pessoas em situação de rua sob a justificativa que possuem transtornos mentais ou algum comprometimento de saúde e essas pessoas são retiradas e são levadas para os hotéis ofertados pela prefeitura ou internadas em instituições quando isso é necessário mas efetivamente esse recolhimento vem se dando sem ser acompanhado de uma rede de políticas intersetoriais que garantam que isso seja efetivamente uma forma de ofertar cuidado e não apenas de recolher as pessoas e colocá-las e varrê-las para debaixo do tapete então eu acho que essa questão desse discurso a gente precisa estar atento estar atento ao não posicionamento do executivo nessa fiscalização e monitoramento de todas essas situações que acontecem nos lugares de privação de liberdade e eu acho que a partir disso a gente deve estabelecer aqui estratégias para garantir essa resistência muito obrigada 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 Ana Paula passo então a palavra ao senhor Rogério Janini que é presidente do Conselho Federal de Psicologia e por fim para o senhor Cleidson Oliveira Bezerra bom dia a todas e todos bom dia vamos lá para a gente ir chegando eu tenho aqui uma uma meu companheiro aqui o Cleidson do lado nós temos uma mesma mania a gente sempre fica preparando a fala durante a fala dos outros então não põe a gente para falar primeiro né Cleidson senão dá problema mas é ouvindo as falas eu resolvi inclusive falar de algumas outras outros aspectos para a gente para não ficar repetindo até porque as falas estão muito complementares e bastante didáticas né e bastante interessante a gente colocar essas questões é muito importante colocar a questão da tortura dentro desse contexto e tem sido o mecanismo tem sido de fato um não só um parceiro ativista das causas da questão manicomial mas como introduzir a questão da tortura como um eixo como um elemento analisador dos processos e que tem que tem sido bastante interessante para a gente nesse debate da questão da luta antipanicomial da questão da saúde mental né mas eu vou fazer um breve muito breve mesmo resgate histórico mas é só depois vou explicar por que eu estou fazendo isso né aí eu resolvi pegar na história uma primeira informação que é o Bethlehem Royal Hospital nos anos 1200 nós estamos falando dos anos 1200 em que os loucos internados daquele jeito que né que todo mundo pode imaginar né torturados presos acorrentados etc mas tinha uma coisa muito interessante muito terrivelmente interessante mas muito terrível que era as pessoas pagavam para visitar era aberto a visitação com era um parque de diversões era um um circo de horrores e de modo geral no desse de 1200 até final de 1700 1800 não se modificou muito a loucura não era entendida nem como doença nem como você não tinha uma ideia precisa sobre o que fosse o fenômeno da loucura e geralmente as pessoas eram recolhidas das ruas como prisões entre outras pessoas que estavam na rua criminosas etc também eram recolhidos os loucos essa ideia só veio trazer uma ideia de um cuidado de uma ciência dentro da medicina da psiquiatria no final dos anos 1700 1800 com o bem famoso Pinel que aqui no Brasil é o nome de hospital e é psiquiátrico e sinônimo também de loucura o sujeito é Pinel tem um pouco essa ideia mas que vai trazer a ideia do cuidado vai trazer a ideia do tratamento e a ideia mesmo de uma psiquiatria que vai pensar aquilo como doença e de alguma forma vai pensar como que tem tratamento tem causa eventualmente tem controle tem remédio tem cura eventualmente e de lá para cá até até 1960 com as experiências de Trieste do Franco Basaglia que todo mundo conhece ou que muita gente conhece o debate era se cuidava melhor ou cuidava pior ou seja se era mais humanizado mesmo na saúde até hoje é engraçado que há bem pouco tempo atrás tem a ideia de humanizar a saúde não só a atenção psiquiátrica mas eu acho engraçado se a gente fala que vai humanizar é porque de alguma forma não é humanizado porque é desumano as palavras sempre tem um peso a gente vai naturalizando mas tem um peso muito mas o debate era um pouco esse se você pegar até Nise da Silveira por exemplo o debate não era se tinha que ter manicômio ou não como é que ele seria se ele seria mais humano menos humano mais cuidadoso menos cuidadoso tinha um certo lógico teoricamente em experiência tinha uma certa ideia de que aquilo não era não era não era um local de tratamento tinha um questionamento crítico mas ele não se transformava numa ideia assumida uma ideia assumida pela sociedade isso só vai eu lembrei aqui quem não assistiu assista um filme do Scorsese que chama Ilha do Medo é muito interessante porque ainda está no contexto do hospital humanizado ou não mas já traz uma ideia do que seja o cuidado na saúde uma ideia de um grupo de psiquiatras que dá voz aos sintomas do sujeito que dá voz à própria voz do sujeito e um outro que quer fazer uma lobotomia então tem uma tensão mesmo no interior do hospital psiquiatra mesmo sem questionar o hospital tem uma tensão tem uma disputa de ideias que de alguma forma a ideia da contestação mais global da experiência da existência de manicômios só vai ser consolidada digamos assim na experiência de Trieste com Franco Basaglia isso nos anos 60 para 70 a ONU vai declarar em 73 Organização Mundial de Saúde como um exemplo uma referência para o tratamento em políticas públicas de saúde mental enfim e a lei no final do fim dos manicômios mesmo ela só vai na Itália é de 78 em 1978 a abolição dos manicômios então tem lá em 70 a abolição dos manicômios e é interessante porque a associação que o Basaglia faz parte é psiquiatria e democracia psiquiatria democrática não lembro o nome exatamente mas já relaciona a ideia de uma psiquiatria democrática e a gente depois vai perceber que no Brasil a ideia da democracia é uma ideia muito fundante na questão da saúde mental bom aqui tem a política só em 2001 nós temos o SUS em 88 só em 2001 a reforma psiquiátrica e ela não promove ela fala de uma rede substitutiva mas não fala em abolição dos manicômios então tem uma ideia de correlação de forças aí colocada e por que que eu estou colocando isso para a gente não ficar falando eternamente aqui isso era uma conversa de que a gente podia ficar umas duas horas batendo papo aqui mas o que eu quero dizer é que a história não é uma coisa linear só avanços avanços não tem avanços tem recuo por exemplo se você pega o PINEL e a regra dos hospitais psiquiátricos o PINEL lá do Filipe PINEL e os hospitais psiquiátricos como regra você vai ver que tem que o que prevaleceu no modelo psiquiátrico foi o modelo desumanizador o modelo que na verdade menos para cuidar e mais para isolar ou seja a partir de uma ideia de cuidado uma ideia de uma psiquiatria que vai pensar bom depois o que se questiona não é só o lugar manicômio como um lugar de tratamento mas a própria ideia de loucura não mais como a ideia de uma doença em si mas a ideia de uma forma de subjetivação de um jeito de existir de uma possibilidade do humano se apresentar o humano também pode ser esse humano que é louco a gente não vai a tentativa não é curar o louco mas estabelecer uma relação com a loucura e uma reintegração desse jeito de subjetivar dentro da sociedade então isso é um recorte radical que nos pede uma radicalidade eu acho nos pede o fim dos manicômios e eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de retrocessos porque é assim que a dialética histórica vai se processando ou seja você tem avanços e esses avanços vão mostrando ao longo do seu do tempo os seus próprios limites as suas próprias digamos assim as suas próprias insuficiências e isso vai nos gerando também uma possibilidade crítica de frente aos retrocessos a gente não quer voltar para onde estava eu acho que o nosso esforço agora é de corajosamente formular novos avanços eu acho que por exemplo nós temos aqui em curso anunciada a convocação definida a convocação da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental feita na 16ª Conferência Nacional de Saúde na 8 mais 8 e eu queria dizer o seguinte deputada Érica eu acho que a gente precisa botar isso na pauta a gente precisa começar a cuidar disso a gente não pode deixar isso cair no vazio porque a gente precisa botar o bloco na rua a gente precisa e a gente precisa botar o bloco na rua para fazer duas coisas dois movimentos simultâneos o primeiro movimento é das denúncias mas o segundo movimento é das formulações a gente precisa reencantar as pessoas a gente precisa reutopizar as nossas ideias e esse reencantamento gerar um processo de um novo ciclo de avanços e eu acho fundamental que esse novo ciclo de avanços incorpore nada mais nada menos do que o fim dos manicômios a gente precisa a gente precisa realmente trabalhar pela abolição total dos manicômios é isso obrigado gente obrigada Rogério e Janine e passo então a palavra ao senhor Cleidson Oliveira Bezerra bom dia bom dia eu fui representado aqui em todas as falas então eu nem dou conta de falar muito eu vou falar da lógica como morador de rua todo mundo profissional eu vou falar o que realmente está acontecendo aqui em Brasília a gente tem um governador que é cachaceiro vira e mexe ele apronta uma bêbada então como é que a gente vai ter um CAPS AD de qualidade se o próprio governador está nessa situação então a gente precisa que aqui fosse todos os CAPS fossem transformados em CAPS 3 CAPS 3 profissionais treinados para trabalhar em CAPS e lidar com usuários que realmente aderem o tratamento e cresçam porque as equipes aqui não conseguem acompanhar o usuário quando ele está em uma boa fase que nem o meu caso quando eu melhorei um pouquinho que eu comecei a reclamar da falta de assistência eles mandaram para atenção básica tirou do CAPS ainda foi até ameaçado caso eu prejudicasse algum servidor reclamando foi tudo bem outra coisa que a gente precisa que todas as comunidades terapêuticas do DF passem por uma expensão que os pastores liberam os usuários já que eles não não sei o que eles têm contra o tratamento do CAPS eu acho que quando o usuário começa a falar muito eles entendem que ele está endemoniado e não deixa ele ir então que eles liberam pelo menos o usuário para ir na terapia do CAPS fazer a sua roda de conversa tudo que for necessário que essa equipe de abordagem social que existe aqui em Brasília ela possa trabalhar com o usuário mesmo lá dentro da comunidade porque quando eles levam o cara para lá para dentro acabou o contato o cara não é preparado para ser reinserido na sociedade eles simplesmente substituem o vício de álcool e droga dos indivíduos pelo vício de Deus e Jesus não é a mesma coisa o cara precisa de um tratamento do CAPS eu sou um exemplo de CAPS eu estou aqui para provar que o CAPS funciona se ele tiver a equipe completa os profissionais qualificados o CAPS é ótimo as famílias precisam entender que o CAPS não é um manicômio o CAPS é um lugar onde você vai se trata e volta para casa você é medicado tem uma equipe de psicólogos que atua nos CAPS que é de primeira eu mesmo tinha preconceito contra a psicologia contra a psiquiatria porque eu achava que era só coisa para doido mas não é gente é insonha é ouvir vozes é depressão é tanta coisa que acontece na vida do ser humano só que na hora de procurar ajuda às vezes ele procura no lugar errado as pessoas ah esse é problema esse é demônio vai procurar uma igreja não é na igreja saúde mental a gente procura um CAPS procura atenção básica procura um especialista nesse assunto não vai se deixar iludir esse tal de Rodrigo Del Marce que falou que salvou milhares de vidas ele não salvou ninguém não assistência social ajuda o cara a devolver a cidadania ele pode ter troca levado o cara para a igreja mas salvar a vida mesmo é uma coisa assim que a gente não deve dizer à toa salvei vida porque você convenceu o cara a virar crente a dar os 10% dele dentro de uma igreja e ficar segregado ali isso é salvar a vida não isso é aumentar o lucro da igreja salvar a vida é pegar o cara levar ele com assistência social devolver a cidadania dele oferecer uma moradia para ele já que ele está na rua esse pessoal que inventa essas leis de novo que nesse Quirino acho que ele nunca foi na rua ele nunca ouviu um morador de rua ele não sabe porque que um morador passa que violência que ele sofre porque que ele está na rua eu tenho certeza que eles não fazem isso eles estão gerindo uma lei aí que dá muito lucro para as comunidades o usuário vai ser preso lá na marra ele tem a obrigação de ficar lá três meses ele não é educado ele não passa por nenhum curso de capacitação ele não é reinserido na sociedade simplesmente ele dá um descanso para a sociedade lá dentro ele não tem direito a nada ele não é um sujeito ele tem que ouvir as regras da casa é obrigado a trabalhar eu passei por isso entendeu eu sei como é que é não adianta eles dizer que é bom é lindo não é nenhuma comunidade terapêutica eu acredito que resolva um problema do usuário de alquidroga o que resolve é o cara ter os direitos a cidadania dele devolvida o cara foi traído foi descontar o chifre dele num alquidroga o que esse cara precisa ele precisa de ir para a igreja não ele precisa de reorganizar o pensamento dele ele precisa de entender que aquilo não é é uma coisa que passa pode voltar a viver a vida dele pode arrumar outra mulher mas não precisa de ficar preso já tem o cartigo de ter sido traído ainda vai ficar preso numa clínica como forma de cartigo ou então o governo pega as indústrias a Ambev a Sousa Cruz e coloca elas para indenizar o cara que passa por isso porque culpa é deles que produzem o álcool que produzem a bebida que a gente usa as drogas bota eles para indenizar o morador de rua já que está dando a despesa para o Estado eles é que tem a obrigação de indenizar se eles lucram milhões o governo lucra um milhão com imposto de álcool e cigarro vendido e não pode devolver para essa população um tratamento adequado um CAPS de qualidade aqui em Brasília eles estão tentando acabar com os CAPS entendeu estão tentando de todas as formas a gente está lutando eles estão pensando que aqui não tem resistência aqui tem eu vou mover até o último esforço da minha vida para que o CAPS continue funcionando porque eu dependo do CAPS eu consegui ter uma nova família graças ao apoio da equipe de profissional de psicologia que atua no CAPS porque até então eu tinha um problema que eu não sabia resolver quem me ajudou eu fui na igreja não vou dizer que eu não fui na igreja eu fui na igreja eu tentei de tudo até Macumba eu tentei e esse problema eu não resolvia quando eu fui na psicologia é uma conversa é uma conversa que resolvi eu não precisei tomar remédio então eu digo para as famílias tiver problema de saúde mental procure o CAPS primeiro quando você resolver essa parte aí você pode procurar qualquer igreja que ajuda mas antes disso não adianta você ir direto para uma igreja que você vai acabar adoecendo mais ou passando por mais outro tipo de doença que é a segregação então é isso que eu tenho para falar obrigado a todos obrigado Cleidson queria registrar a presença da deputada Thalíria Petroni que é um prazer tê-la aqui uma grande defessora dos direitos desta casa e do povo que eles querem visibilizar e a Thalíria traz torna visível todas as falas e todos os corpos negados e machucados prazer tê-la aqui Thalíria e eu nós vamos agora abrir para a Thalíria na hora que quiser fazer uso da palavra mas estão escritos a Priscila Viegas a Jaira Rodrigues Zé Alves e o Ricardo Lins e aí nós vamos estamos encerrando as inscrições e cada um tem um prazo de 3 minutos pra fazer a sua fala eu começo com a Priscila que é do Conselho Nacional de Saúde Thalíria é a hora que quiser então bom dia a todas e todos como já foi apresentada eu sou Priscila Viegas terapia ocupacional estou na mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde vim aqui representando o Conselho antes de tudo parabenizar essa iniciativa dessa audiência extremamente importante nessa conjuntura extremamente difícil de ataque frontal às liberdades democráticas então já se colocando aqui acho que é importante pontuar o quanto Érica Cocay é parceira nessas defesas e da iniciativa de estar fazendo essa audiência entre tantas outras que ela tem viabilizado na defesa dos direitos eu queria colocar algumas questões não vou fazer pergunta direta à mesa mas acho que é importante pontuar nesse momento que foi citada a 16ª Conferência Nacional de Saúde que a gente fez agora recentemente e algumas deliberações dessa própria conferência e eu acho que é de extrema importância isso que o Rogério coloca da gente levar o que foi deliberado nessa conferência para todas as instâncias inclusive as instâncias internacionais no sentido de garantir a participação social e popular que é feita também mediante as deliberações de conferências das políticas públicas não colocar não colocar que o CNS ele tem se posicionado fortemente em defesa da política de saúde mental daquela que defende na verdade a dignidade das pessoas e a própria questão da Constituição Federal que garante a participação social e que isso vai de encontro a uma defesa dos direitos sociais do SUS com todas as formas de privatização contra as opressões e violências pelo acesso universal o financiamento adequado das políticas públicas carreira federal para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde tendo a saúde mental sendo o eixo transversal da 16ª conferência que a gente chamou de 8ª mais 8 fazendo um resgate daquela conferência que garantiu a participação social e popular então a gente está falando aqui de uma lógica de uma lógica social de operar que considera a participação social e que é prioridade para o Conselho Nacional de Saúde então a gente está falando de um modelo que prioriza a desinstitucionalização e a reforma psiquiátrica e o CNS também se posicionou através de recomendação contrário a essa política que foi feita em dezembro de 2017 que não foi por meio de participação social que foi deliberada equivocadamente na CIT que é a Comissão Intergestor de Tripartite que na verdade é espaço de pactuação e não de deliberação de política pública esse espaço é do Conselho Nacional de Saúde então também a gente aproveita para fazer esse tipo de denúncia de que tem sido priorizado o espaço da gestão para a deliberação da política quando não é esse espaço e é espaço sim de pactuação então nesse sentido acho que é importante que essa casa se debruce sobre essas denúncias de ferimento da Constituição Federal da participação social que não tem sido respeitada e que cotidianamente tem sido feita tem sido tomada as decisões e tem sido colocadas políticas que ferem de morte a Constituição Federal e o Conselho Nacional de Saúde tem se posicionado fortemente na defesa da dignidade das pessoas e da Constituição Federal e dessa lógica de operar em rede tanto intra como intersetorial então nesse quesito contra todas as formas de opressão e de violência estamos aqui também nessa parceria e gostaríamos de contar com essa casa e parabenizo mais uma vez pela iniciativa obrigada nós tivemos com algumas entidades com representantes de alguns conselhos nós tivemos com a na Procuradoria Federal de Defesa do Direito e Cidadão e ali foi feito e o Leonardo acaba de me dizer há um diagnóstico que era importante para que nós tivéssemos exatamente a noção de como funcionavam os conselhos como estão funcionando porque os ataques foram de formas diferentes tem o mecanismo por exemplo que foi desconstruído mas teoricamente como não se pode eliminar o que está previsto em lei você tem o voluntariado na exercício do mecanismo que significa não possibilitar o seu funcionamento mas você tem o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Humanos com o Nanda sofreu um ataque muito intenso alguns conselhos foram extintos como o da diversidade sexual alguns foram extintos os que estão previstos em lei tem uma resolução do Supremo que eles têm que continuar existindo mas eles foram muito machucados e nós temos desde o Conselho Nacional dos Direitos Humanos que estão sendo proibidos de usar o próprio site do Conselho o que significa rompimento de completa autonomia e do exercício de um instrumento a utilização de um instrumento que é princípio à existência do próprio Conselho então nós vamos fazer uma audiência pública aqui nós estamos listando aqui com a ajuda do Leonardo do Conselho Nacional dos Direitos Humanos 15 conselhos que são conselhos como foram destruídos e como foram atacados com o diagnóstico de como eram esses conselhos como funcionavam e como se deu este ataque e nós queremos levar também isso para Genebra a destruição a desconstrução da participação popular controle social obviamente se você retira e coloca na iniciativa privada os serviços como por exemplo as comunidades terapêuticas são privadas você tira o controle social todas as vezes há um ferimento muito intenso no controle social quando você privatiza quando você enfim estabelece outras formas de funcionamento eu vou passar agora a palavra para Jaira Rodrigues que é do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina e em seguida eu passo para o Zé Alves que é do Grupo dos Amigos da Saúde Mental então é uma boa um bom dia a todos e todas em primeiro lugar gostaria de parabenizar a deputada Érica Cocaia e pela também nessa audiência com caráter de diagnóstico eu queria estar contando um pouquinho do contexto de Santa Catarina do Conselho Regional ao qual eu represento e também fazendo parte do Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina Gostaria de lembrar de algumas ações realizadas tanto pelo Sistema Conselhos quanto outras entidades afins da saúde mental mas que foram produzidos alguns documentos de referência e que são importantes para esse diagnóstico que estamos organizando lembro aqui em 2017 do encontro de Bauru onde foi redigida uma carta do encontro de Bauru com um grande diagnóstico nacional bem lembrado pelo Eduardo Pinho em 2018 a pesquisa nacional do CREPOP que é o Centro de Referência de Psicologia em Políticas Públicas sobre a RAPS então a gente tem aí uma sistematização bem interessante né do como está né atenção psicossocial no Brasil inteiro bem como os relatórios de inspeção nacional tanto nas comunidades terapêuticas né realizado em parceria com o Mecanismo Ministério Público e outras entidades quanto também nos hospitais psiquiátricos de uma participação massiva né aí do sistema conselhos no Seminário Nacional de Saúde Mental que foi um evento preparatório né para as diferentes etapas da Conferência Nacional de Saúde né então a gente tem aí um diagnóstico também na Conferência Nacional de Saúde de um documento interessante que também trata da pauta da saúde mental em Santa Catarina é um evento realizado pela Brasmi em parceria com o Conselho Regional de Psicologia de Saúde Mental e Direitos Humanos em abril de 2019 uma audiência pública alusiva ao dia 18 de maio realizado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina é coordenada pelo deputado César Valbuga onde fizemos a rearticulação da Frente Parlamentar de Saúde Mental e também em julho de 2019 o quarto seminário de atenção psicossocial realizado pelo CRP12 em todos esses espaços a realidade né é presenciada em Santa Catarina é um pouco do que a mesa já apresenta uma precarização da RAPS em todos os sentidos a gente por exemplo viu trabalhadores de psicologia fazendo inclusive a higienização para poder trabalhar então assim falta de recursos humanos de equipe para os diferentes atendimentos e serviços muitos fechamentos de serviços inclusive o CAPS 3 o CAPS 2 de Florianópolis o financiamento das comunidades terapêuticas e a presença de internação compulsória e a violação de direitos em todo o estado isso foi algo que também vimos e também gostaria de fazer uma denúncia de que Florianópolis capital de Santa Catarina não existe nenhum CAPS 3 e nem vagas em hospital geral então assim todo o atendimento a crise elas são encaminhadas para o hospital psiquiátrico então assim existe um desmonte generalizado de toda essa política pública da qual a gente defende e gostaria de solicitar para a deputada Érica a rearticulação da frente parlamentar em âmbito nacional isso é articulado já foi rearticulado isso articulado com todas as assembleias legislativas para que a gente possa pensar aí na quinta conferência de saúde mental e em todo esse desmonte está ótimo obrigada Jaira a frente foi relançada a frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e a favor da luta antimanicomial então foi relançada e o que a gente precisa buscar construir é uma rede parlamentar nacional ou seja incluindo as assembleias legislativas e as câmaras vereadoras particularmente as que tem detém de capitais então a gente precisa sentar e tentar elaborar os contatos os pontos focais em cada uma dessas assembleias eu sei que tem várias frentes eu participei de alguns lançamentos de frentes estaduais em assembleias legislativas e eu acho que a gente pode articular essa rede que acho que é importante porque você dá capilaridade ao trabalho da própria frente nacional eu passar então a palavra para o Zé Alves que é do grupo de amigos da saúde mental e por fim para o Ricardo Lins bom dia a todos e a todas é um honra para mim mais uma vez estar presente no evento desse tamanho costumo dizer que o tamanho do evento não se dá pelo tanto de pessoa mas sim pela qualidade que ele tem esse é um deles é muito fácil de se entender que nós tivemos um grande avanço na saúde mental durante 14 anos é mais no momento que foi vendido e eu digo vendido porque parece que foi vendido é o nosso ministério da saúde para o PMDB na época com o senhor Marcelo Castro começou o nosso dilema começou o nosso dilema que foi daí então que nós começamos a passar por momentos muito difíceis que aí então a gente teve a iniciativa de junto com o Brasil ter que ocupar o ministério da saúde a gente fez isso inclusive a coisa que eu sempre relato que pela primeira vez nos nossos 15, 19 anos foi pela primeira vez que foi ocupado o ministério da saúde simplesmente foi por pessoas que eles dizem que são doidas mas nós na verdade quando ocupamos lá não foi por loucura não foi exatamente buscando o que é de melhor para a saúde mental porque naquele momento que a gente levou a primeira rasteira dada por pessoas que não tinham compromisso com a saúde mental a gente teve que tomar iniciativa e foi por isso que nós entramos ali em defesa da saúde mental e nesse momento a gente percebe que cada dia está se degradando mais a saúde mental está se degradando mais não tem qualquer importância para o governo que aí está a saúde mental a saúde mental para ele parece que não existe existimos nós aqui na luta mas parece que ele percebe que não tem pessoas com transtorno mental que precisam ser cuidados e que eu sempre falo que a saúde mental é uma doença que ela é diferenciada das outras ela tem que ter um cuidado diferenciado mas eles não conseguem ver essa doença que está aí abrangindo o Brasil todinho e cada dia mais está se vendo pessoas acometidas de transtorno porque na verdade eles pensam que doença mental é simplesmente só esquizofrenia e outras coisas mas depressão transtorno de ansiedade tudo isso é doença mental e precisa ser tratado como tal mas nesse momento relatando a tudo isso com todas as dificuldades quero fazer agradecimentos também que é importante fazer esses agradecimentos porque o que acontece o motivo da gente ainda estar resistindo todas essas situações mesmo com as situações ruins que estão dá-se as pessoas dos movimentos sociais a favor de saúde mental qual posso relatar nomes e aí eu vou precisar de alguns minutinhos deputado infelizmente eu quebro regra aqui sempre mas é por motivo justo é pessoas que nem Ricardo Lins é Cleito que é um defensor da saúde mental uns elvos da vida eu já estou puxando a farinha no meu saco também é Clédson é Muna é a Agusti Gizmaí que é uma grande batalhadora assim de longo tempo quem quiser se batizar com a saúde mental com defesa de saúde mental procura Gizmaí que ela é a padre da batização de saúde mental é uma pessoa assim de muita importância na saúde mental não sei se ela está por aqui ah está lá mas é pessoa de uma grande importância quem quiser conhecer saúde mental procure a Gizmaí na defesa de saúde mental que essa daí tem história para contar e por fim falar dos médicos que tem o cuidado especial com a gente psicólogo também que as pessoas que diagnóstico antes de você ir no psiquiatra geralmente você vai no psicólogo psicólogo que a diagnóstica que você precisa do psiquiatra e aí você vai fazer o agradecimento a essas pessoas que também estão na defesa com a gente claro que não deixar de também agradecer o serviço social que é uma massa assim que se não fosse o serviço social acho que não existia saúde mental também eu chego a arriscar dizer que o tratamento de saúde mental chega a ser 80% pelo serviço social eles não fazem o tratamento diretamente de passar no remédio mas o cuidado dele com o ser humano que tem transtorno de saúde mental chega a ser 80% amparado pelo serviço social e é claro que os médicos também que depois do diagnóstico cuidam muito bem da gente qual eu puxo o saco de um porque está aqui comigo e foi com ele que eu me tornei cidadão esse cidadão aqui ele trata de mim desde que era residente olha só não tem pouco tempo não né tem pouco tempo não já me levou para a Brasso que já participei de vários eventos da Brasso também carregado por ele certo então assim são pessoas assim e por final deputada fazer um agradecimento especial a você que tomou de conta da saúde mental e por graciosamente fazendo um amor e bem para nós usuários do serviço de saúde mental você nunca abriu mão disso e é por isso que cada dia você cresce no nosso conceito então meus parabéns a todos que falei aqui e a você principalmente penso que o Zé Alves eu tive uma grata oportunidade de conhecer o Zé Alves na luta concreta pelo passe livre porque as pessoas atendidas na política de saúde mental lutavam para que tivesse um passe livre e nós tivemos a oportunidade nas primeiras ações deputado o doutor Ricardo Lins participou dela também e eu assistentes sociais aqui eu faço uma lembrança muito especial a Eva Faleiros que montou a Inverso mas também a Anunciação a Anunciação fez um programa no São Vicente no Hospital Psiquiátrico de Brasília que é vida em casa e que as pessoas ficavam em casa e que o hospital se deslocava a equipe se deslocava para as casas e aí você não rompia as relações comunitárias familiares e um projeto extremamente simples extremamente simples que fez uma revolução no nível de atenção às pessoas que estavam sob o Hospital Psiquiátrico porque acho que a gente tem que ir para além dos próprios manicômios da luta contra os manicômios a gente tem que fechar os hospitais psiquiátricos mesmo que eles tenham um caráter menos cruel do que os manicômios não tem por que haver hospitais psiquiátricos não tem por que haver porque o Hospital Psiquiátrico ele aparta e o Zé Alves ele tem falas que eu nunca vou esquecer ele dizia o seguinte olha nós estamos fora do manicômio mas o que a gente produz nas oficinas os produtos artesanatos estão tudo presos estão tudo na lógica manicomial porque não sai de lá porque não tem um projeto que possa fazer uma uma construção de cadeias produtivas e possibilite a comercialização e o Zé Alves ele ficou dois anos em um manicômio e carrega isso na na pele é o o que que foi ele diz foram dois anos em dois anos eu morri várias vezes várias vezes então portanto o manicômio que nós fechamos em 2003 ele teve lá ele falou o seguinte quantas vezes eu pedia água e jogava água no meu rosto e quantas vezes eu tive que beber minha própria urina porque não tinha a disponibilidade de ter água e ele foi contando a sua própria dor para dizer que para o manicômio ele não voltava e ali eu fico me perguntando muitas vezes a reação que nós tivemos no Valência quando o Valência foi indicado foi uma reação belíssima a 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 essência da reforma é a democracia a essência da reforma é dar a voz a voz para as pessoas é ter as diversas vozes é considerar todas as vozes todos os corpos então ela não existe sem democracia não existe você pode aumentar o número de cápsula mas se você não tem a essência da democracia você não consegue fazer valer a reforma psiquiátrica porque significa como o Cleiton fala bastante, como é que nós vamos decidir e a gente decide em assembleia no CAPS o que é que nós vamos, qual é o projeto que nós queremos construir, como é que nós vamos nos inserir, o que é que nós queremos definir o querer porque o querer ele foi negado o querer das pessoas com transtorno ele foi arrancado é o querer, o sentir e ali nós vamos então construir e ter a noção de que CAPS ele tem que ter uma relação de rede com outros serviços, ele tem que estar inserido em outros serviços, ele não pode estar reproduzindo uma apartação, ele tem que estar inserido no serviço de educação nos outros serviços de saúde de geração de emprego, no conjunto das políticas públicas, ele tem que estar inserido no território inserido no território e construindo e se fortalecendo nessa territorialidade e no próprio protagonismo aí eu fico pensando que nós estamos estamos sofrendo tantos ataques de financiamento de leitos psiquiátricos que era uma coisa que a reforma psiquiátrica era uma que tinha a meta para diminuição dos leitos psiquiátricos e agora você tem um financiamento dos leitos psiquiátricos e o financiamento de eletrochoques o eletrochoque geral ele está vinculado às clínicas privadas eu não estou entrando no método de como se utiliza ou não mas isso passou a ser uma prioridade você substituir os CAPS por residências terapêuticas que muitas vezes não tem profissionais de saúde ou não prioriza a saúde mas prioriza a religiosidade que são elementos importantes da nossa humanidade a religiosidade mas não substitui a atenção a saúde de forma intersetorial então assim eu fico me perguntando quando houve a reação e foi de ponta a ponta ao Valência foi de ponta a ponta o Brasil inteiro eu andei lá pelo sul do país e a reação estava lá como estava no Nordeste como acontecia em Brasília aí eu fiquei pensando no dito copo d'água que fica pela metade e a gente ficava muito dizendo a gente precisa aumentar o número de CAPS residências terapêuticas centro de convivência e a gente olhava só o vazio do copo mas o copo tinha uma memória tinha uma memória que foi construída tinha histórias estava trançado de histórias como a história do Zé Alves da Gismair tantas histórias que nós temos de pessoas que vivenciaram esse holocausto brasileiro não reconhecido enquanto tal e que tem não tem e que tem uma convicção de que pra lá nós não podemos voltar e nós não devemos voltar e é preciso reagir e resistir a tudo isso então aquela reação a gente precisa resgatá-la resgatá-la nos dias de hoje a gente precisa dar mais organicidade às nossas as nossas próprias construções e aos nossos movimentos porque em grande medida também a gente não tem rede funcionando o CAPS tem uma autonomia com relação ao outro CAPS que tem uma autonomia com relação ao outro serviço e aí você tem uma poção de serviços que não se comunica e não trabalham em rede como poderiam trabalhar que é um desafio o trabalho da GUSI na Universidade de Brasília é um pouco de construção dessas redes e ali você vai dando fala vai percebendo vai percebendo a capacidade que se tem de reconstruir toda a humanidade que foi ferida em função da lógica manicomial a humanidade ferida cicatrizar e caminhar adiante a nossa intenção é incluir a questão da saúde mental no Brasil no relatório que nós queremos apresentar em Genebra mas a nossa intenção é como é que a gente constrói um grande movimento um grande movimento que vai incluir a saúde mental o movimento o movimento cultural o movimento da educação o movimento feminista o movimento enfim antirracista e um conjunto dos movimentos como é que a gente trança isso e a gente constrói fóruns permanentes de discussão de discussão de reflexão eu lembro que Marx dizia que os filósofos já interpretaram o mundo agora trata-se de transformá-lo para transformar a realidade nós estamos vencendo esse proto-fascismo a gente tem que interpretar inclusive identificar os adversários identificar porque os adversários muitas vezes eles são ventrílocos de uma narrativa que foi construída para justificar o arbítrio que nós estamos venciando e que está cada dia mais desnudo o que me chama atenção é porque nós estamos tendo uma falta de modéstia do fascismo ele não tem mais véu então você tem um filho do presidente da república que diz que a gente vai demorar muito tempo que a democracia ela possibilita muita lentidão ou o presidente da república que trata a representante do alto comissariado para direitos humanos da ONU da forma que tratou ou o presidente da UAB lembrando os nossos mortos os mortos na luta pela democracia os mortos consequência das falas escuras de tortura então a nossa intenção é trançar e aí fazer a várias nós estamos fazendo várias reuniões várias audiências públicas fizemos uma sobre a questão do meio ambiente da luta dos territórios e dos povos indígenas vamos fazer outra sobre educação e a gente vai trançando e construindo nos identificando para que nós possamos território a território e aqui nós estamos falando do Distrito Federal mas em todos os territórios nós possamos fazer uma unidade dar uma organicidade a esses movimentos que estão com que tem muita resistência tem muita resistência mas elas precisam ser trançadas para que a gente consiga construir essas trincheiras de resistência trincheira dos desejos trincheira da vida trincheiras afetivas e trincheiras de movimentos concretos e a nossa intenção é em dezembro nós organizarmos uma grande marcha em defesa dos direitos humanos que é unificando todos os movimentos movimento LGBT movimento feminista e aí você construindo uma série de discussões para que a gente possa aprofundar e identificar os níveis de violação que muitas vezes foram tão naturalizados que a gente não consegue identificar enquanto violação mas a gente identificar e construir a resistência de forma coletiva é um pouco traduzir ninguém solta a mão de ninguém é um pouco traduzir isso tem muita mão sozinha ainda tem muita mão solitária tem muita mão estendida para o céu das mulheres que perdem seus meninos seus jovens negros seus filhos tem muita mão sozinha ainda e a gente precisa ir trançando as mãos e penso que a gente quer identificar todos os movimentos e por isso a gente passou também uma uma lista para que as pessoas possam colocar seus contatos para que a gente possa ir construindo essas redes de todas as formas que sejam possíveis mas que nós possamos identificar construir as comissões gerais os fóruns as assembleias em defesa dos direitos e a partir daí e dando organicidade ao movimento que nós queremos que ocupe as ruas de todo o país e que permanentemente seja um espaço para que os conselhos digam como estão acontecendo as violações o movimento de saúde mental diga as mulheres e por aí vai nesse trançar para promover um grande baile em defesa da vida eu falo baile porque Brasília está vendo uma etapa de seca e a gente vê apesar da seca os IPs amarelos e os IPs amarelos tem uma força é que nem essa resistência a resistência de um Zé Alves do Angis Maí é do Cleiton é uma força o IP amarelo recortando a própria seca mas também tem o movimento das folhas porque tem muitas folhas no chão e como tem muito vento você vê muitos bailes de folhas as folhas bailando bailando e construindo uma grande harmonia numa estética da vida numa ludicidade da vida numa estética da vida é isso que nós queremos construir com todos esses acúmulos eu passo a palavra a gente para a deputada Talíria em seguida para o Ricardo Lins e devolvo a mesa e peço a Talíria depois da sua fala se ela pode ocupar aqui para as considerações finais eu preciso sair correndo estou aqui pulando de peço desculpa pronto eu acho ótimo quebrar os protocolos subverter a gente está precisando subverter mesmo rapidamente é só colocar deputada Érica sempre na luta incansável pelos direitos humanos e colocar nosso mandato integralmente à disposição do fortalecimento da rede de saúde mental do fortalecimento da luta antimanicomial tão jogada no lixo no último período e eu ouvi a deputada Érica falar sobre essa necessidade de articulação das lutas e eu só consigo pensar no quanto os diferentes ataques se concretizam no mesmo corpo quando você vê o aumento de mortos pelo Estado com a bala de fuzil do Estado por meio de violência policial é o corpo negro se a gente tem um aumento do encarceramento é o corpo negro e quando a gente vai nos manicômios nos hospitais psiquiátricos é o corpo negro o que me parece a manutenção de uma lógica de um passado escravocrata que insiste em ficar vivo que insiste em sair dos porões para continuar matando o nosso povo e controlando esses corpos porque o controle da loucura é o controle a tentativa de um Estado antidemocrático que quer controlar a loucura é o controle dos mesmos corpos de um Brasil colonial que não se encerrou e o desmonte do Estado de Direito que envolve a seguridade assistência a rede de saúde mental uma tentativa inclusive de desvincular de você colocar cada uma na sua caixinha se soma lamentavelmente tristemente tragicamente ao alargamento do Estado penal a criminalização de pessoas em situação de rua a criminalização da loucura e isso tem tudo a ver com você você desmonta o que é a redução de danos e a volta da abstinência você investe dinheiro público nas comunidades terapêuticas marcadas por uma lógica fundamentalista não tem problema a religião mas a política pública não pode ser isso não pode ser mais uma vez o controle desses mesmos corpos então colocar nosso mandato integralmente à disposição não aos manicômios não às internações não ao eletrochoque pelo direito da liberdade da dignidade seja de ter acesso à saúde pública ao SUS seja o acesso também do SUS aos CAPES seja o acesso à moradia seja o acesso a... não dá mais para os mesmos corpos estarem confinados nos mesmos lugares nos manicômios nas prisões ou lamentavelmente ocupando é trágico falar isso mas os cemitérios Brasil afora eu venho do Rio de Janeiro e eu termino com isso quando eu era vereadora a gente atuou eu era presidenta da Comissão de Direitos Humanos de Niterói e a gente fez uma visita numa casa de saúde dita casa de saúde em Niterói ao Alfredo Neves que tinha dinheiro do SUS e quando a gente chegou numa visita surpresa que a gente encontrava lá eram privadas cheias de cocô no lixo comida sem nenhuma carne sem nenhuma era lamentável a condição daqueles corpos negros naquele lugar não dá mais para aceitar o desmonte do que é o Estado de Direito o alargamento do Estado Penal e a luta antimanicomial a luta pelo direito à saúde que envolve saúde mental está no bom judício estamos juntos Érica gratidão por você ser aquela que firmemente não abandona essas lutas dos invisibilizados mas que são também maioria do povo e estamos juntos vamos que vamos desculpa ter que sair correndo vamos que vamos é um prazer tê-la aqui tá Líria vou passar a palavra para o Ricardo Lins por três minutos depois eu devolvo a mesa por dois minutos eu sigo esta ordem então agora bom parabéns deputada pela decisão eu queria seguir um pouco o raciocínio da Jaira do CRP mas estendendo o que a gente precisa fazer e pegando pelo tema que é o diagnóstico da saúde mental no Brasil a gente começar a micro localizar ou regionalizar essas questões como estão acontecendo como a Jaira falou e isso abre espaço para a gente fazer uma reflexão em cima de como os estados onde nós temos governadores aliados da proposta da reforma psiquiátrica como Bahia Maranhão Pernambuco enfim próprio Piauí como a gente pode chegar neles e como a gente percebe que não só eles mas também os próprios deputados aliados desses estados porque o meu receio é qual é o caminho que esses governos estão tendendo para nessa relação comunidade terapêutica e RAPS né a gente sabe que tem uma tendência nesses estados também de uma facilidade para as comunidades terapêuticas e a gente precisa conversar com esses governadores a partir dos deputados da frente parlamentar desses estados para fazer e aí deputados fazer os eventos democráticos para uma escuta da população desses estados para radicalizar no sentido da resistência porque não há resistência sem um componente tático estratégico definindo que o estado estão os estados estão as unidades federadas estão optando para que sistema para que propostas eu acho que a gente vai ter eu acho que a frente parlamentar pode muito bem ser o catalisador dessa discussão fazendo com que o norte e nordeste de fato encampe um diferencial e de fato implante CAPS a gente tem dificuldade com a implantação das UAS as UAS foram criadas em 2010 assim mais ou menos para cá a gente tem dificuldade até pelo próprio sentido para implantar um CAPS eu sei o quanto é difícil a gente conseguir implantar um CAPS público totalmente público com servidor público é muito difícil então assim e é muito mais fácil eu chegar a criar um CNPJ de uma comunidade terapêutica e começar a receber valores 1.200 por pessoa enfim dizer que que recebe de doações e criar uma comunidade terapêutica é muito mais fácil então tem uma estrutura no estado que facilita a implantação de comunidade terapêutica e temos muitas dificuldades então a gente precisa conversar com esses governadores a gente precisa conversar com os deputados da frente com os diversos estados do país para que ajudem os municípios das outras unidades a fortalecer essas implantações dos CAPS seja CAPS 2 CAPS 3 que é o componente estratégico da reforma e a gente está perdendo porque a gente não está micro focalizando digamos essas decisões até porque é muito difícil quando chegar lá o município implantar um CAPS mesmo que seja por decisão do município nós temos hoje cerca de 2.500 CAPS por mais que tenha um problema na RAPS com o diagnóstico a gente precisa fortalecer a partir dos conselhos municipais dos conselhos estaduais que esses equipamentos sejam de fato implantados e sejam qualificados e há um cronograma de eventos democráticos de escuta da população para que a gente possa ganhar e ser resistente um outro eu queria fazer aproveitar uma denúncia a gente sabe o que está acontecendo por exemplo alguns estados estão minando a política de saúde mental inclusive quero deixar registrado aqui o estado de Goiás eu sou da Abrasmo Centro-Oeste simplesmente decidiu na reestruturação da Secretaria de Saúde a subsecretaria de Planejamento tirar a coordenação de saúde mental do estado de Goiás então é uma luta que a gente precisa tanto de base como de perspectiva construir com os deputados da frente também na base para poder retomar essas coordenações de estado sem falar o que a Ana Paula falou de Tocantins foi tomada uma decisão e aí vão sair o tiroteio que a gente está diante de um tiroteio burocrático perverso obrigado mais uma vez parabéns obrigado obrigado Ricardo Lins um minuto só porque nós estamos já com o tempo estourado o que a gente está sempre falando em CAPES mas não devemos esquecer que o adulto doente de hoje foi a criança doente de ontem e que nós precisamos de CAPES isso vamos conversar começar com a Ana Paula dois minutos a gente vai ser um pouco rigoroso que a gente vai ter que caminhar para o encerramento depois Daniel Leonardo Elaine Cleiton e Rogério bom paramedizar Érica a iniciativa da frente parlamentar mista e trazer aqui uma proposta eu acho que fazendo coro com todos os demais inclusive a sua fala sobre essa capilarização das frentes existem algumas frentes que tem funcionado de uma forma muito potente essa é a proposta que eu queria fazer nesse fechamento que essas frentes e no caso que a frente parlamentar mista possa tirar uma agenda de discussão com entidades e movimentos a gente vem funcionando de uma forma muito potente no Rio de Janeiro com formulações e organizando em paralelo porque uma coisa são os movimentos na rua e isso é fundamental e a outra é o braço legislativo que garanta frear dentro das câmaras as pautas conservadoras seja aqui vereadores e as assembleias então é isso eu queria deixar essa proposta que a gente possa ter um agendamento desses encontros eu penso que é importante porque primeiro nós somos nós vimos aqui Santa Catarina Goiás Tocantins Brasília tem ataques uma política que está em curso Amazonas que está ameaçando a reforma psiquiátrica no cada território e aí a nossa intenção é criar estabelecer os pontos focais nas assembleias nos estados e nas capitais particularmente para que nós possamos fazer um grande encontro de uma da rede de legislativos estaduais e municipais passamos o encontro aqui mas cada se cada local fizer o lançamento da sua frente nós vamos ter ali uma unidade do conjunto dos movimentos que trabalham na perspectiva da reforma psiquiátrica e contra a lógica manicomial então veja se nós conseguimos identificar os pontos focais e a partir dali cada ponto focal lança as suas próprias frentes ou faz audiência pública e reúne o conjunto dos movimentos nós vamos dando uma organicidade a essa vamos construindo a capilaridade e dando a organicidade e ali a gente faz aqui o encontro legislativo estadual e municipal das capitais particularmente a gente faz aqui a gente tira uma coordenação dessas frentes desses locais e ali nós vamos ter inclusive a possibilidade de funcionar como observatório de a frente nacional receber a denúncia de Tocantins ou a denúncia de Goiás ou a denúncia de Santa Catarina e a partir daí ir repercutindo repercutindo para o conjunto do mas tem que definir os pontos focais parlamentares que vão ter relação com os movimentos sociais de cada território e ali você consegue criar um movimento com muita potência para ter inclusive veja nós temos que adquirir uma capacidade de reação mais rápida porque a velocidade eu fico pensando assim a velocidade com que nós estamos perdendo as conquistas democráticas e de direitos nesse país é impressionante então assim é um projeto que eles têm é um projeto é uma celeridade de quem talvez não tenha segurança de quanto tempo fica mas que vai porque se você tem a assunção de uma lógica fascista consolidada vai se construindo um projeto mais de longo prazo nós vimos isso na Alemanha nós vimos isso na Itália e outros locais agora é muito rápido o que está acontecendo muito rápido os ataques um pouco assim qual é o hematoma do dia de hoje que vai ter um hematoma na nossa cidadania então assim é muito rápido isso que fizeram com os conselhos é muito rápido e muito ousado e é coisa de quem não vai esperar então a gente precisa ter essa capilaridade e essa organicidade território por território que nós queremos construir aqui queremos construir em todos os cantos para que nós possamos ter uma capacidade de reação mais imediata como a gente teve com o Valência que foi uma capacidade de reação muito imediata e assim o que a gente resgata como é que a gente resgata isso porque como os ataques são muito fragmentados então vem um aqui aí vem outro lá vem outro lá vem outro aqui vem outro tal e tal e ali você fica sem um eixo definido então assim aí acaba com o mecanismo é um pouco o poema do Brecht que vai tirando vai calando o judeu vai calando o comunista e você e você não consegue reagir depois calam todas as vozes então nesse sentido é que a gente precisa identificar que há uma fragmentação dos ataques mas uma velocidade muito grande e ao mesmo tempo uma destruição também muito intensa passar para o Daniel e depois para o Leonardo primeiramente eu gostaria de agradecer a Erika mais uma vez o mecanismo se encontra sempre à disposição para esses espaços de diálogo a gente internamente tem uma frase apesar dos golpes seguimos na luta e cada vez mais aguerridos porque a gente vai encontrando os pontos de conexão isso que a Erika coloca de pessoas ainda disponíveis e dispostas a continuar essa batalha junto conosco e para finalizar eu acho fundamental nesse diálogo que vai acontecer internacionalmente dizer sobre o estado sistemático de tortura que o Brasil executa não só no sistema prisional mas nos sistemas de saúde como os tais psiquiátricos comunidades terapêuticas e os tais de custódia é isso me coloco à disposição enquanto mecanismo a todas e todos e muito obrigado passar para o Leonardo e em seguida para a Elaine queria agradecer a deputada Erika pela excelente iniciativa e deputada deixar algumas propostas muito concretas para o ministério você não fica torto nós precisamos avançar também nos questionamentos e agora nos estão sonegando dados informações das políticas públicas do estado brasileiro então a primeira era se era possível a frente a comissão solicitar ao ministério da saúde os relatórios de gestão 2017 2018 e o parcial de 2019 da coordenação nacional de saúde mental porque simplesmente ninguém sabe ninguém viu a segunda questão é ao ministério da saúde e ao ministério da cidadania quanto está sendo gasto de orçamento público para as comunidades terapêuticas e os hospitais psiquiátricos tanto nesses três últimos anos porque também é muito difícil como eles estão cruzando muito orçamento a gente então era muito importante solicitar esses dados para os dois para o ministério da cidadania e para o ministério da saúde com relação a RPU a revisão periódica universal eu acho que no ponto da saúde mental era importante dizer que o Brasil descumpre o consenso de Brasília que foi um documento construído na OPAS OMS que tem como base o protagonismo das associações das cooperativas dos movimentos de usuários e familiares e tem uma série de recomendações é um documento oficial assinado pela OPAS OMS e nós precisamos questionar como é uma denúncia na esfera internacional usar documentos de instituições nacionais mostrando que o Brasil está na contramão do consenso de Brasília da OPAS OMS e por fim eu deixo aqui também uma ação que o Conselho Nacional de Direitos Humanos vai fazer nós tiramos na comissão ontem de saúde mental e drogas que a partir agora desse mês nós vamos trabalhar com a resolução número 8 que é nessa esfera que o Rogério falou de formular propostas de afirmação de um modelo de saúde mental e drogas que valoriza os direitos humanos e vamos encaminhar eles para todas as assembleias legislativas também entregamos aqui para a deputada Érica e também para todo o sistema de justiça para os TJs para as defensorias para os ministérios públicos afirmando a potência de construção de mais de 3 décadas desse campo e afirmando que o Brasil não pode andar para trás na política nacional de saúde mental e nós vamos continuar na trincheira de uma política de saúde mental que valorize os direitos humanos e crie o protagonismo real dos usuários do sistema único de saúde Muito obrigada Leonardo eu acho que a gente poderia inclusive fazer uma audiência pública sobre essas resoluções que aí é o princípio da discussão de um protagonista na linha que o Rogério falava aliás na linha de reutopizar reutopizar é ótimo reutopizar é que a gente possa sair da esfera que é obviamente a gente tem que continuar a tela que é a resistência a denúncia e a resistência dos ataques que nós estamos enfrentando mas tentar construir essa proposição e essa proposta então acho que a gente poderia em francisco fazer uma francisco fazer uma audiência pública aqui para discutir essa 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 construção a gente vira além da audiência pública dos conselhos que nós queremos fazer fazer também essa audiência pública para discussão do modelo de de atenção à saúde mental que tem outras coisas porque assim você tem que ter atenção primária também atenção básica para lidar com o sofrimento a estratégia de saúde da família tem que incorporar atenção à saúde mental as pessoas não tem espaço de fala e particularmente as mulheres as mulheres não tem espaço de fala fala do sofrimento do coração apertado da angústia da insônia do medo de perder o menino para a droga o medo da adolescência se você vai em uma periferia eu já vi isso eu vi isso coisa que a gente não esquece no sepultamento de um menino que tinha sido morto numa briga de gangues em uma região aqui do Distrito Federal e as mães estavam conversando e se solidarizando com a perda de uma mãe mas conversando e uma delas dizia mas eu tenho muito medo que pode acontecer com meu filho aí a outra dizia mas seu filho só tem 5 anos ele está longe da adolescência ainda mas o meu o meu tem 14 anos então as mães tem medo da adolescência tem medo da juventude dos seus próprios filhos e essa e essa construção é introduzir a atenção à saúde mental na atenção básica nos estratégias de saúde da família de criar os grandes porque aí as mães as mulheres mas a população ela descobre a sua coragem e ela a partir da sua coragem ela percebe a sua resiliência a sua resistência a sua autoestima e aí resgata é isso que que o Zé Alves expressa por exemplo é para o manicômio eu não volto então não volto eu estou na luta contra os manicômios porque é eu se percebe a capacidade de coragem a resiliência a força que se tem então passar a palavra para a Elane e depois para o Cleidson obrigada eu quero reafirmar a importância desse momento de diagnóstico já que é preciso a gente acertar na análise para caminhar para acertar na política dizer que o Cefés encaminhará um relatório sobre a inserção das assistentes sociais nas comunidades terapêuticas que revela as violações de direitos e também como parte da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde eu e a Priscila vamos encaminhar as nossas recomendações e documentos sobre o tema para adensar esse diagnóstico e que a gente chega aqui eu acho que a compreensão de que os ataques à política de saúde mental e de álcool e drogas junto com o ataque a outras políticas sociais já colocado aqui expressam um projeto de sociedade para além da sua aparência de propostas fatiadas e separadas que é a exacerbação do retrocesso e o caminho para o desmonte brutal do sistema de proteção social brasileiro o desmonte das suas diretrizes de solidariedade e de universalidade essencialmente e a desumanização e aí concordar com o Rogério de que não há como humanizar manicômios não há como humanizar o confinamento não há como humanizar o desrespeito à dignidade humana não há como humanizar a restrição da liberdade então manicômio para nós é nunca mais e contra todas essas contra-reformas e esse desmonte que nas palavras do professor Galdêncio Frigoto da UERJ com quem eu muito concordo nos diz que se trata da revogação do direito de viver dos pobres e eu acrescento que se trata da revogação do direito de viver de negros e negras de mulheres de LGBTs da população em situação de rua e da classe trabalhadora e precisamos fazer frente a esse ataque cada vez mais brutal utilizando espaços como esse de um mandato de luta que está na luta com a gente assim como de Talíria que aqui esteve e também ocupar as ruas as ruas não são dos postes que a iluminam as ruas não são dos semáforos que as sinalizam não são dos policiais que as policiam as ruas são dos trabalhadores que a produzem as ruas são dos trabalhadores que tudo produzem e a quem tudo pertence nessa sociedade então que possamos lutar pela democratização dos bens pela democratização da riqueza nesse país pelo cuidado em liberdade pela luta antimanicomial antirracista e que possamos ter um mundo como nos disse Rosa Luxemburgo em que sejamos socialmente iguais humanamente diferentes e totalmente livres obrigado Elaine passar para o Cleidson e em seguida para o Rogério bom vou começar agradecendo a Erika Cocay e todos que compareceram aqui pela mesma causa agradecer a Obisam que é representada pela Tiago e a Glória que foi que me acolheu quando os profissionais que deviam dar continuidade no meu tratamento me abandonaram e com a oportunidade que elas me deram agora nós estamos podendo dialogar aqui e aí eu estou me sentindo como se fosse uma criança minha mãe ali e eu aqui passando na faculdade mas a verdade o que eu quero fazer aqui é uma convocação um pedido os moradores de rua falam manguear quer dizer pedir recurso é o que eu vou fazer aqui manguear eu quero chamar todos os psicólogos que já formados os que estão se formando e os que ainda vão se formar o único jeito de lutar contra esses retrocessos é a gente invadir não só as ruas mas como as comunidades eu já faço um trabalho que a Obisam me capacitou que é o grupo de ajuda mútua só que lá sai demandas que tem que ser um psicólogo então queria convidar todos que puderem doar um pouco da sua hora de psicologia para ajudar mulheres vítimas de abuso vítimas de violência moradores de acampamento vários tipos de pessoas que não tem nem conhecimento o que é uma psicologia o que é um tratamento psicologia já tentando livrar eles de cair em mãos erradas de ouvir conselhos errados e de procurar ajuda no lugar errado então os psicólogos do Distrito Federal que puder se somar ao movimento pró-saúde mental e a gente organizar um mutirão de saúde mental em todo o Distrito Federal oferecer para pessoas que não tem condição de pagar pelo tratamento ou pelo acompanhamento se pudesse juntar essa luta já tem alguns psicólogos que está dando apoio já tem de graça em algumas localidades então eu queria que mais psicólogos que pudesse doar um pouco do seu tempo eu garanto para você que não vai ser ruim não doar um pouco do tempo pudesse somar nessa briga e fica aí o convite eu enfrento isso todo dia e toda hora eu passo eu chego em algum lugar alguém há um dia você foi doida você ainda é doida entendeu então essa discriminação nós temos que lutar pelos que já passaram por lá também a gente vai bater de frente contra esse sistema opressor passar para o Rogério eu acho que essas erupções que a gente tem nas Nando todos os encontros são o que nos motiva inclusive estar nesses lugares mais do que as faras os discursos são essas participações sempre fundamentais porque essa insurgência dos corpos e das mentes contra esse regramento contra essa disposição essa tentativa de aprisionar essa liberdade de pensar eu fico sempre muito feliz com isso acho sempre a coisa mais bacana sempre fico esperando acontecer é sempre muito bom e é sempre muito bom mas eu falei do reencantamento a reutopização nessa coisa e falei de uma bandeira que é o fim dos hospitais psiquiátricos manicômios o nome que a gente queira dar mas assim o fim do confinamento como possibilidade de atenção e acho uma coisa que está que a gente precisa trabalhar também é uma apropriação de um importante marco legal que é a convenção dos direitos das pessoas com deficiência e na verdade a convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência que é uma mudança radical no marco legislativo e tem estácio de constituição que foi acolhida pelo Brasil em 2006 como 2009 aliás como tem então em caráter constitucional e que quando a gente faz a leitura que a gente percebe veda a internação inclusive as compulsórias porque vai dizer que ninguém pode ser privado da sua liberdade em função de um diagnóstico em função de uma condição então se eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente precisa inclusive rever os nossos próprios marcos porque a própria 10.216 fala em voluntária a convenção não dá essa brecha não dá essa brecha e a outra coisa que é importantíssima no marco da convenção é o deslocamento do eixo diagnóstico da doença que incide sobre o sujeito para o contexto para o contexto de barreiras quais as barreiras que esse sujeito enfrenta inclusive na questão do sofrimento mental quais as barreiras que a sociedade impõe então eu acho que esse tipo de coisa que a gente precisa trazer e acho que aqui e aí eu não poderia também deixar de responder a uma provocação muito importante que foi feita que é a questão de que nada passa em colme aos recortes de classe de gênero ao recorte racial porque a gente diz assim as populações não adoecem igualmente e as populações também não promovem saúde igualmente e esse atravessamento e aí a gente está muito ansioso para o relatório da inspeção dos hospitais porque ele vai constatar duas coisas que está lá que eu já sei é um teaser aqui do relatório das inspeções dos hospitais psiquiátricos primeiro esse recorte racial quem está lá são as pessoas que são os negros e as negras uma outra coisa é que quando a gente tem no imaginário da gente diz a seguinte quando você vai no hospital psiquiátrico eu tenho repetido muito isso com as pessoas assim olha o que você fica imaginando é que são as pessoas com mais graves diagnósticos as pessoas mais agravadas que estão lá e aí mas não é quem está são as pessoas em vulnerabilidade social então as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social caem no hospital psiquiátrico e não saem mais porque não tem a possibilidade social do retorno para casa etc então mesmo o imaginário daquele que a gente fala não então é aquele que está lá no hospital psiquiátrico muito doido imagina assim falando do senso comum falando do diagnóstico falando do senso comum mas nem isso acontece na verdade quem está internado são as pessoas em vulnerabilidade social extrema portanto se configura e se reconfigura a partir de uma lógica de um discurso de saúde mental de um discurso psiquiátrico etc o que se configura é um lugar de asilamento das pessoas dos mais pobres então acho que isso é fundamental mas é isso acho que denúncias e formulações acho que a gente tem que caminhar sempre nisso denúncia e reencantamento com o futuro precisamos avançar e acho que é esse o esforço que eu queria parabenizar mais uma vez a iniciativa da deputada Érica de nos dar essas oportunidades de a gente continuar se juntando e sonhar juntos muito obrigado obrigada eu estou me encerrando esta audiência eu queria agradecer muito a todas as contribuições e com os encaminhamentos que aqui foram postos vamos tentar fazer esse levantamento dos pontos focais essa capilaridade com os legislativos e fazer uma nova audiência para discutir a proposta a partir das resoluções tiradas no Conselho Nacional dos Direitos Humanos eu queria dizer que nessa audiência nós escutamos que não queremos o cemitério dos vivos como diz Lima Barreto mas falamos de reutopizar falamos de reencantar e falamos da essência da própria democracia essa democracia que querem ferir e que eles querem ter a liberdade para ferir liberdade para extinguir e asfixiar a própria liberdade e é com isso que eu agradeço muito a presença de todas e todos convoco os membros desta comissão de legislação participativa para a próxima reunião deliberativa que acontecerá amanhã lembrando que amanhã a gente lembra a ascensão da ditadura no Chile do que foram 3 mil pessoas mortas e desaparecidas 3 mil pessoas mortas e desaparecidas mais de 30 mil pessoas que foram presas no Chile então nós não estamos falando de algo que pode ser homenageado ou que pode ser aplaudido em qualquer circunstância e em qualquer a partir de qualquer concepção é partidária ou política não dá para aplaudir as torturas que ficam na pele e ficam na alma de uma nação e das pessoas que foram torturadas amanhã dia 11 de setembro nós lembramos o ataque e o golpe no Chile que levou Allende e lembramos também a fala de Allende que diz mais ou menos assim muito antes do que a gente imagina muito antes do que a gente imagina homens e mulheres irão restituir a liberdade e a luz neste país então a gente diz daqui do Brasil do momento que nós estamos venciando muito antes do que eles imaginam homens e mulheres irão se colocar em marcha para restituir a alegria restituir a luz restituir a democracia e os direitos neste país muito antes do que eles imaginam e com isso declaro encerrada a presente audiência pública do que eles imaginam Obrigado.